Vamos de trilha do amor, revelação e eu vou explorar um pouquinho aí a paralitada aí, vamos ver se fica legal. Música 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 Quer coisa é só me adicionar aí no Facebook aí, Skype, e-mail, clicar aí abaixo do vídeo aí, exibir mais e aula online tem os links aí, abração a todos. Música